Camila Moura revela detalhes sombrios de seu divórcio. Camila Moura desabafou e contou detalhes sobre seu recente divórcio do ex-BBB 24, Lucas Henrique. Em um relato sincero. A influenciadora revelou os desafios emocionais enfrentados e um conselho marcante que recebeu de uma seguidora. Dias sombrios Durante esse processo que eu estou passando, eu passei por uns dias bem sombrios, sabe, bem profundos, disse Camila. A influenciadora lembrou de um conselho recebido. Você não vai morrer com isso. Quando eu me divorciei, eu também achei que eu não ia sobreviver. Eu achei que eu ia morrer. Mas olha aqui eu viva, toda poderosa. Esse apoio veio em um momento crucial. Ajudando Camila a encontrar forças para seguir adiante. Esse episódio marca um novo capítulo em sua vida. Cheio de aprendizado e autoconhecimento. Acompanhamento da comunidade. Camila também falou sobre como sua jornada de cura tem sido acompanhada de perto por seus seguidores. Vocês me viram no fundo do poço, né? E olha eu aqui. Nada do que um dia após o outro. Um batom vermelho e um blush. Compartilhou. Destacando pequenos gestos que ajudaram a superar as dificuldades. Mensagem de esperança. A influenciadora finalizou seu relato com uma mensagem positiva. Eu vou sobreviver. Você vai sobreviver. Nós iremos sobreviver. Então vai lá. Faz seus corres. Luta por você. Dessa vez pensar em você. Por você. O casamento de Camila e Lucas chegou ao fim após incidentes de flerte do ex-BBB com outra participante. O que culminou na decisão de Camila é encerrar o relacionamento. Este episódio marca um novo capítulo em sua vida. Cheio de aprendizado e autoconhecimento.